Inflação, dívida pública, desemprego, teto de gastos, problemas que o novo presidente do Brasil vai ter de lidar já no primeiro dia de governo. Os benefícios sociais aprovados neste ano de eleições trouxeram números que sinalizam uma melhora da economia, com deflação, aumento da atividade econômica, diminuição do desemprego e melhora da arrecadação. Mas será que essa bonança vai continuar em 2023? Com o recorde de mais de R$ 166 bilhões em setembro, a arrecadação federal chegou a R$ 1,640 bilhões este ano. Com isso, o governo passou a projetar um superávit primário de R$ 13,5 bilhões em 2022. Para o ano que vem, no entanto, a previsão no orçamento é de um déficit de quase R$ 66 bilhões. A receita este ano está apresentando um resultado muito bom. Para o ano que vem, pode ter alguns fatores negativos com o fim da redução do ICMS sobre o petróleo. A prioridade do próximo governo vai ser ajustar o lado fiscal, uma vez que os dados utilizados para fazer as projeções não incluíam muitas despesas que foram agora incrementadas durante o período eleitoral. E com isso, vai ser necessário fazer ajustes em outras contas. Essa contenção de gastos pelo governo pode inviabilizar as medidas que ajudaram a economia antes das eleições. O orçamento para o ano que vem, por exemplo, não prevê recursos para o pagamento do auxílio de R$ 600 para a população, o que foi prometido pelos dois candidatos que concorrem ao segundo turno. A inflação de 2021 ficou em 10,06%. O acumulado em 12 meses chegou a 12,13% em abril, mas a redução do preço dos combustíveis derrubou esse índice para 8,72% em agosto e 7,17% em setembro. A retomada da economia favoreceu a criação de empregos. A taxa de desempregados chegou a 14,9% da população economicamente ativa no trimestre encerrado em março do ano passado, mas vem caindo gradativamente desde então, chegando a 8,9% em agosto deste ano. O grande desafio nesse momento é manter o controle da inflação. O Banco Central tem conseguido ancorar as expectativas. Devemos ter uma inflação ao redor de 5,5% este ano, caindo um pouco abaixo de 5% no próximo ano. E quanto antes houver esse controle inflacionário, mais fácil será a própria redução mais acelerada da taxa de juros e um auxílio da situação internacional deverá possibilitar que a economia mantenha uma taxa de crescimento mais acelerada. E a situação internacional citada pelo professor parece que não vai ajudar. A China deve ter um crescimento limitado de sua economia. E a guerra na Europa deve encarecer ainda mais os preços da energia e dos alimentos. E os juros pagos nos Estados Unidos devem subir, aumentando o valor da moeda estrangeira e limitando os investimentos no Brasil. Para o ano que vem vamos ter mais dificuldades, um crescimento menor, que é fruto de todas as dificuldades do cenário internacional e também dos aumentos de preços aqui internamente e da alta da taxa de juros.